A equipe do SAMU foi acionada no final da tarde deste domingo para atender este acidente na estrada rural que dá acesso à comunidade de Paço da Ilha. A colisão envolveu este gol, onde estavam dois casais e esta moto Twister, em que estavam pai e filho. A criança foi a única a sofrer ferimentos leves socorrida pelo SAMU. Segundo o condutor da moto, ele estava se deslocando para a cidade quando o gol bateu ao tentar fazer a ultrapassagem. A polícia militar esteve no local e submeteu os condutores ao teste de bafômetro, que deu positivo. O condutor do gol foi preso em flagrante por estar acima do limite de tolerância. Já o da moto também acusou consumo de álcool e foi multado, mas escapou da prisão em flagrante por estar abaixo do limite de tolerância da lei. Esta ocorrência pode ser utilizada de forma didática por todos nós, motoristas no trânsito. O condutor da moto foi autuado pelo artigo 165 do Código Nacional de Trânsito por dirigir sob a influência de álcool. Uma infração gravíssima, que tem como penalidade, além da multa multiplicada por 10, a suspensão imediata do direito de dirigir por 12 meses. O motociclista teve o recolhimento da sua habilitação com a suspensão imediata. Já o condutor do gol foi autuado pelo artigo 306, que estabelece o crime de trânsito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão do consumo de álcool, que resultou em sua prisão em flagrante e que poderá terminar com uma pena de detenção de até 3 anos, além da suspensão imediata da habilitação. Motoristas enquadrados no crime de trânsito poderão ter a proibição do direito de dirigir veículos para o resto da vida. Em ambos os casos, a multa aplicada foi gravíssima multiplicada por 10, que resultou no valor de R$ 2.934. Fica a dica para todos pensarem bem antes de beber e dirigir. E no caso do condutor do gol, ele não era o proprietário do veículo. O dono acabou bebendo um pouquinho lá no lazer do domingo à tarde e resolveu entregar o seu veículo para o amigo dirigir. Só que não verificou que o amigo também tinha consumido bebidas alcoólicas e aí deu no que deu. Lembrando que dirigir embriagado não tem tolerância. Deu ali 0,01, já cabe a notificação de trânsito, até 0,29 uma medida constatada em infração de trânsito. Acima de 0,29, crime além da infração de trânsito, também é o crime de embriaguez ao volante pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração gravíssima que a pessoa é penalizada com mais de R$ 2.000, que teria que pagar pelas infrações de trânsito, além das questões penais. Ela pode responder tanto administrativo, penal, quanto civilmente. Caso ela venha, por exemplo, colidir contra um poste, contra um outro veículo, ela será responsabilizada nas três esferas.